Com o empresário, o Pecuá, o Alexandre Pecuá, ele que foi presidente da Associação Comercial Empresarial aqui de Francisco Beltrão, ele que coordenou pelo menos uma expobel e ele aceitou o convite, o prefeito convidou a primeira vez, ele preferiu ficar na empresa dele e agora, segundo o convite, o Alexandre disse sim e assume então o planejamento da Prefeitura Municipal aqui de Francisco Beltrão. Alexandre, primeiramente seja bem-vindo, parabéns aí pelo convite, não são qualquer pessoas que recebem esse tipo de convite, é um trabalho que depende de muita competência e a gente conhece a competência que o senhor tem e queremos desejar sucesso, é um grande desafio sem dúvida nenhuma, mas primeiramente, quem é Alexandre Pecuá para aquelas pessoas que ainda não conhecem? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a confiança e o convite do prefeito Kleber, não é fácil, nem para ele, nem para mim, a gente conseguir conciliar os interesses e poder colaborar. Mas enfim, talvez nem todos conheçam a minha formação profissional. Eu sou formado em engenharia de computação, trabalhei na CIMES do Brasil por alguns anos e posteriormente vim a trabalhar na iniciativa privada da empresa do agronegócio aqui da cidade. Tive essa participação e tenho participações até hoje nas entidades empresariais, o que me ajuda a entender todos os segmentos empresariais e da economia local e regional. Você conhecer o teu negócio é uma coisa, mas conhecer uma variedade maior de negócios é bem diferente e a experiência dentro da entidade me ajudou nesse sentido de ter um conhecimento um pouco mais amplo. Dentro dessa expectativa, hoje a Secretaria de Planejamento tem uma atuação muito direta sobre a área de inovação e tecnologia. Então eu resgato a minha formação profissional, original e minha experiência anterior para trazer um pouco dessa experiência em tecnologia, mas mais do que tudo levar todo esse trabalho de inovação para a realidade, para o mercado aberto em geral. Não dá para se inovar só a ideia, mas que isso não seja transformado em produtos e serviços viáveis ao mercado. Então é um desafio bastante grande nessa linha e outras áreas que nós vamos atuar dentro dessa secretaria. Com certeza, Alexandre, muitos estão se perguntando. Bom, ele é empresário, uma empresa tradicional, genuinamente beltrônense, gera, dá para se dizer, sem medo de errar, centenas de empregos e de repente o Alexandre aceita o convite e vai trabalhar em um órgão público. O que o convenceu a optar por este cargo, por esta responsabilidade de assumir a Secretaria de Planejamento, Alexandre? Realmente é uma bastante difícil uma decisão, mas eu sempre tive muito envolvimento com a sociedade de um modo geral, em especial com a sociedade empresarial, que faz parte da sociedade e ela responde essencialmente pelo desenvolvimento econômico de um local. Mas acima de tudo são os desafios. A gente tem fases na vida pessoal, fases na vida profissional, que nos dão oportunidades para assumir desafios novos. E realmente, eu já conversava com o Kleber desde o início do mandato, e agora oportunamente se encaixou com a disponibilidade e com a necessidade de ocupar esse espaço. É um desafio muito grande, o RIS fez um trabalho excepcional, muitas vezes as pessoas não percebem, mas é essa base que ele montou, com os ajustes da legislação municipal para a inovação, com a recuperação ou a montagem do Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia, tudo isso está pronto. Agora é realmente fomentar e acelerar os trabalhos nesta linha. Houve um momento de transição, ainda não? Será possível ou não? O Aldair Guise Risi, ele já deixou o cargo? Ele vai conseguir, pelo menos, dar um acompanhamento de todos esses projetos que já foram colocados em prática? Sim, nós temos conversado já por algumas vezes, ele tem passado muita informação por telefone, ele está em isolamento em Curitiba no momento, mas ele está e ficou muito à disposição para colaborar, tanto na transição, quanto em alguns outros encaminhamentos que ele já tinha planejado. Então, em cima disso, ele ficou bastante aberto a essa colaboração, que é muito importante e estaremos trabalhando por um período muito juntos, obviamente, ele ainda à distância, mas vai ser possível utilizar de toda essa experiência e de todo o trabalho já realizado, o que é importante, o tempo é curto e tem muita demanda ainda pela frente. Como que o senhor define para nós, leigos, essa inovação, essa tecnologia, que muitos municípios demoraram, outros menos, uns mais, hoje, Beltrão, qual seria a classificação nossa nesse quesito? Olha, Beltrão tem um espaço a recuperar, vamos deixar isso bem claro, e esse vem sendo o trabalho feito pelo RISE, que foi apoiado de forma muito especial pelo prefeito Kleber, porque numa avaliação das ações de tecnologia com municípios equivalentes, Beltrão tem um espaço a recuperar, isso é muito claro e todos estão cientes e por isso que está se trabalhando com muito enfoque nessa pasta. E Beltrão tem um diferencial que poucos municípios no Brasil têm, que é um incentivo de uma legislação estadual que dá um diferencial na tributação de ICM para produtos eletrônicos e de comunicação que podem ser produzidos e comercializados a partir do município. E é uma vantagem tributária muito interessante e que poucas empresas aqui da cidade estão conseguindo utilizar. Então esse é um ponto muito objetivo, nós temos que atrair interessados a utilizar essa vantagem competitiva tributária que o município pode dar. Então esse é um exemplo do que a gente pode trabalhar. Mas assim, mais do que tudo, não basta incentivo, basta, você precisa ter massa econômica girando nessa área. Em tecnologia, a tecnologia é muito ampla, a gente sempre visualiza a tecnologia como sendo acesso a telefonia, móvel, as tecnologias de informática, as sistemas e assim por diante. Mas a tecnologia vai de materiais até todo esse aspecto virtual de hoje, do mundo digital, o que dá uma amplitude, assim, é fantástica para se trabalhar com tecnologia. A gente pode ir até dentro de uma fazenda, um pequeno produtor de leite e esse produtor pode encampar tecnologias importantes, simples, mas que lhe darão retornos fantásticos em produtividade, informação e resultado. Esse é o papel da tecnologia, ela levar resultado. Os empresários, tanto do campo como da cidade, estão conscientes da importância, eles estão aceitando isso. Esse caminho da secretaria até o final é muito difícil pelo que o município tem hoje. Claro, o senhor está entrando hoje, amanhã, depois da manhã o senhor acima de forma definitiva. Mas o que dá para dizer neste momento? Conhecendo o lado do empresário, o empresário tem muita demanda.